O corpo de bombeiros foi acionado por volta das 3h30 da manhã para atender a ocorrência. Cinco pessoas estavam no apartamento que fica no 15º andar. Dois homens de Anápolis, duas mulheres de Rio Verde e a vítima, Franquesleine Simeão de Melo Resende, de 42 anos, que morava na capital. Eles estavam fazendo uma festa no apartamento quando tudo aconteceu. De acordo com essas mesmas pessoas, todas estavam ingerindo bebida alcoólica e usando drogas. Num determinado momento, essa mulher ficou eufólica e desmaiou. Quando acordou, ainda alucinada, correu e se jogou da janela. As testemunhas também disseram que não tiveram tempo de socorrer a mulher. O apartamento é alugado, mas a polícia não informou quem é o responsável pelo contrato de aluguel. Os pertences da vítima foram recolhidos para a investigação. A polícia quer saber se a versão das testemunhas é mesmo verdadeira.